Acalentando o Filho, de Cândido de Figueiredo? Olha, meu filho, as estrelas que Deus agora acendeu, Olha as que eu desejo vê-las, refletidas no olhar teu. Olha a lua radiosa, vela por ti com amor, Sentinela carinhosa que te inunda de esplendor. Ouve os murmúrios da aragem que perpassa nos chopais E o roxinol que a ramagem dá seus cantos divinais. Se o sono vier, meu filho, tuas pálpebras serrar, As estrelas, o seu brilho, perderão com teu olhar. Mas dorme num breve espaço do meu colo na santa paz, Dorme que no meu regaço tu nem sempre dormirás. Quando não fores criança e o mundo conheceres bem, Conservarás a lembrança do colo de tua mãe. Quando a sombra da procela te cubra o sol da ilusão, Lembrarás a voz daquela que te unia ao coração. Dorme, inclina a cabecinha e não te esqueças de mim. Dorme, dorme, vida minha, vida minha dorme assim. www.poeteiro.com